Olá pessoal da Psicologia Nova, olá colegas psicólogos, concurseiros também. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo contando um pouco pra vocês da minha trajetória, um concurso público até a minha aprovação com a ajuda da Psicologia Nova. Bom, o concurso que hoje eu tô trabalhando, o município é de Santa Vitória do Palmar, o concurso foi da Prefeitura de Santa Vitória do Palmar. E a banca que eu consegui derrubar foi a Barçalho. Então, como eu fiz pra conseguir vencer essa batalha? A ajuda da Psicologia Nova foi fundamental. Eu, como eu falei já no grupo do WhatsApp, eu não comprei curso, eu não investi dinheiro, eu não ajudei aí o pessoal a ganhar mais dinheiro porque eu não comprei curso, mas o pessoal da Psicologia Nova manteve sempre as suas redes, né, YouTube, os seus canais sempre atualizados de materiais gratuitos. E isso me ajudou muito, muito, muito. A minha trajetória, então, nos concursos públicos. Eu comecei no ano de 2019, que eu decidi que eu ia iniciar, né, nessa vida de concurseira, porque realmente naquela época enxergar o mundo autônomo, né, ter que dar conta daquela demanda que nunca era certa, era algo muito desafiador e me deixava de verdade com medo, né, por conta de não ter a estabilidade, né, tão desejada, desejada por todos, eu até diria. Então, foi isso que me fez decidir começar a estudar pro concurso. Isso foram vários que eu fiz dentro do meu estado, que é o Rio Grande do Sul. Então, eu fiz concurso de prefeitura, comecei dessa forma. Não consegui, eu fui reaprovada, né, em alguns municípios, como Arroio do Padre, Serrito, São José do Norte, mas também consegui aprovação em outros. Pinheiro Machado, o do CRP do Rio Grande do Sul, né, da sétima região, que é a região de Pelotas. Então, essas aprovações começaram a surgir até que eu fiz esse concurso aqui em Santa Vitória. Também no intuito, né, de ir tentando, de ir fazendo uma experiência, né, com relação aos concursos, foi aí que a aprovação mais otimista chegou, que foi o sétimo lugar. E isso levou um certo tempo, né, minha nomeação saiu agora, em abril de 2021. Então, eu aguardei todo esse tempo, já sabendo, né, já tendo uma boa ideia de que seria chamada assim, porque tava andando, né, mais rápido do que eu imaginava essa nomeação, né, e os colegas começaram a assumir. Então, eu fui chamada em 2021, agora há pouco, né, eu tô gravando esse vídeo agora no fim de maio. Então, Psicologia Nova, de forma geral, né, é uma plataforma, são professores, são pessoas realmente movidas pra ajudar outras pessoas. A ideia de colocar material disponível, gratuito, não só material de vídeo, né, gravado, mas também materiais como modelo, por exemplo, de documentação, aí que o psicólogo utiliza, atualizados, comentados, isso ajuda muito, ajuda muito. Isso é uma fonte de esperança pra quem tá nesse mundo de concurso, que tem, né, uma renda mais restrita, já que não tá trabalhando, né, já que tá tendo um olhar agora mais direcionado pro estudo. Então, a gente entende que tem que ter essa condição diferente pra quem é desse mundo de concurso. Então, a Psicologia Nova entende esse cenário delicado, então, proporciona material de qualidade e gratuito. Então, quem dirá os que são pagos, né? Isso eu ainda não pude experimentar, mas quem sabe pros próximos. Então, como não desistir, né, é difícil, gente, é difícil, só que a gente escolhe o difícil que a gente quer. É difícil permanecer do jeito que a gente tá, né, vivendo com a inconstância, né, sem ter uma estabilidade, é difícil, é angustiante, mas é difícil também estudar, é difícil também ser reprovado, é difícil aguardar o concurso tão esperado, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde os prazos, né, onde as datas estão se movimentando muito, muito. Mas aí você escolhe o seu difícil. Essa é a verdade. Eu escolhi o meu difícil e agora eu tô vivendo, né, o meu momento, né, o tão sonhado. Tô falando aqui da minha sala, em um dos postos de saúde que eu atendo, em estratégia de saúde da família. E vale a pena, vale a pena, porque quando tu é aprovado, tudo passa. O estresse passa, a preocupação passa, e aí você vive realmente o seu sonho, o que é um prazer absurdo. Então, a minha mensagem também é essa, não desiste. Se você tem alguém também que tá te apoiando, né, que tá também concordando, né, com esse novo momento que você escolheu passar, que é de permanecer estudando, né, de dedicar esse tempo para o teu futuro. Entenda que essa pessoa também pode estar te ajudando nesse processo. Eu tive pessoas que me ajudaram nesse processo, familiares, pessoas especiais que me ajudaram. Isso foi importante. Mas não espere também que tenha essa pessoa, né, que tenham essas pessoas pra te dizer que sim, vai, pra te dar essa força. Ela tem que surgir de dentro de ti. É isso, gente, é isso. Não desiste. Se você tem essas pessoas que te apoiam, agradeça, agradeça e use isso como combustível. Mas se você não tem, fortaleça, né, o seu eu. E diga, né, no momento em que tudo passar, no momento que eu for aprovado, eu vou realmente sentir esse orgulho e essa satisfação, que é a gente ser nomeada no concurso público. Um grande abraço, um beijo e eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, que é arroba carol mendon ou arroba psicarol mendon. Pra quem tiver alguma dúvida, quiser bater um papo sobre como. Esqueci de uma coisinha. É o seguinte, uma dica bem importante que eu utilizei pra mim foi fazer provas da banca, né, da banca que você quer detonar. Eu acho que essa é uma dica valiosa que eu aprendi há um tempo atrás e eu coloquei em prática. Ou seja, o teu adversário não é o teu colega, não é o outro concorrente, né, o teu adversário é a banca. A partir do momento que tu coloca isso na cabeça, tu começa a tentar entender o comportamento daquela banca que você escolheu pra detonar. Ou seja, quem faz as provas lá do outro lado são pessoas. E pessoas que têm gostos e que preferem cobrar certos conteúdos. Por mais que o edital descreva os conteúdos, né, que são necessários pra que tu estudes, tente entender o comportamento dessa banca ao elaborar uma prova. Assim, você imprime essas provas e vai perceber que existe um padrão. Que existe conteúdos que essa banca gosta mais de cobrar. Então, faça as provas, corrija as provas, faça de novo até conseguir, né, o melhor resultado possível. Esse é um método que pra mim foi muito importante. E quando tiver alguma dúvida, quando esse conteúdo for difícil pra ti, vai lá nas redes da Psicologia Nova, vai no site, vai no canal e procura esse conteúdo que lá vai estar perfeitamente explicado. Valeu, galera da Psicologia Nova e vamos lá, concurseiros. Não parem! E aí, vamos lá!